Música Quer concorrer a 100 reais e vários cartões da Google Play de maneira fácil e da melhor forma jogando? Então confira o primeiro link na descrição Serão 100 reais para o vencedor de cada jogo e 20 gift cards da Google Play para os que ficaram entre os 10 primeiros no ranking Está esperando o que? Primeiro link na descrição Música Fala galera aqui é o Dô, eu sou o Oliveira e o game que eu trago pra vocês hoje é Xile Games Sim filhão, esse jogo está lembrando muito o Battleground de PC cara Mas está lembrando muito mesmo, a jogabilidade está parecida Claro que tem muita coisa para melhorar ainda, uma parte de bug também, o gráfico O jogo tem alguns bugs ainda, mas com certeza é o melhor Battleground que a gente está podendo jogar livremente sem precisar de conto O jogo está top demais, como eu falei com vocês, tem como a gente pegar capacete, tem como pegar várias armas Colocar miras nas armas, pegar kits aí, o jogo está top demais Mas esse vídeo também então, nós vamos jogar aqui, a gente vai tentar chegar em primeiro aqui agora, pelo menos em uma partida Eu já cheguei em primeiro, postei lá no meu Twitter, por isso que eu falo pra vocês Galera me sigam nas minhas redes sociais, porque lá eu converso com vocês, já postei minhas vitórias lá no Twitter Então fique ligado lá, nós vamos jogar o jogo e também tem uma coisa boa que eu vou falar pra vocês Eu vi vários de vocês reclamando que não estão conseguindo criar uma conta no jogo Meu, não tem dificuldade alguma em criar a conta Eu já falei com vocês, galera, preste atenção no que eu falo nos vídeos, porque vocês entram nos vídeos e só quer saber de jogar, cara Quer saber de pegar, fazer o download, não assiste o vídeo todo e depois fica reclamando Ah, não estou conseguindo fazer isso, não estou conseguindo nem fazer aquilo Eu já falei com vocês, no final do vídeo eu expliquei como criar a conta e não tem dificuldade alguma Eu depois vou ensinar pra vocês nesse vídeo ainda, então fique no vídeo, veja até o final e preste atenção no vídeo pra você saber aí como criar a conta direitinho E também veja aí pra depois você não ficar reclamando, porque você fica reclamando Ai meu, não estou conseguindo jogar o jogo, está difícil fazer conta, está tudo em chinês, como se eu não tivesse ensinado Então para com essa mania de ficar indo no jogo, no vídeo meu, só pra poder baixar o jogo Não assiste o vídeo até o final, pra depois você ficar reclamando aí de coisa que eu expliquei no vídeo, belezinha Mas então vamos jogar aqui, vamos lá então Nossa, cara, estou com um bonézinho E um kit aqui Um kit não, na verdade, parece ser uma granada de fumaça Vamos ver se a gente consegue agachar alguma coisa aqui Opa, já tem um nego aqui, ó Já tem um nego aqui Se ficar parado, vai tomar pipoco Vai tomar pipoco, filhão O cara deve ter entrado na partida, nem sabe que entrou, né Haha, cê foi, cê foi Ok, um a kill Essa aqui foi a kill mais fácil que eu já vi, né O jogo está muito bonito, galera É porque eu falei com vocês no primeiro vídeo Opa, outra aqui, outra aqui Se eu matar esse cara de pistola Eu vou me dar O cara está com a 12 Se eu matar esse cara de pistola Pode deixar like demais nesse vídeo, meu Se eu não matar também, pode deixar like também Vamos lá Ele entrou aqui Se eu matar esse cara Se eu matar esse cara de pistola Ah, moleque, matei o cara de pistola, velho Matei o cara de pistola Vou pegar a 12 dele aqui, ó Pegar uma shotgun dele Ok Não é tudo que dá pra gente poder pegar dos caras quando eles morrem, né, meu Só algumas coisas Opa Aqui tem mais pistola Mais munição Beleza Aqui tem mais munição também Vamos pegar O jogo mesmo está no chinês Dá pra gente jogar de boa, né, meu Dá pra gente jogar de boa Tranquila Tranquilamente Opa, granada O que é isso aqui? É, granada Parece aquelas granadas de fumaça Aquelas cortinas de fumaça Mas como eu estava falando com vocês O jogo está muito bom Sério Sério mesmo É, eu estou jogando o jogo Opa, colete Eu estou jogando e estou gostando muito Porque ele está parecido muito mesmo com o Battleground De PC Não na parte gráfica E também tem muitos bugs ainda que tem que consertar Mas também o jogo acabou de sair, né, cara Não vai estar 100% Mas O jogo está muito parecido nessa parte aqui Você consegue pegar todos os itens Colete Capacete É, várias armas diferentes Opa, aqui tem um kit aqui Tem muita coisa no jogo O mapa é muito grande também E o legal de tudo É o único jogo que parece que tem como você pegar carro até agora Eu não consegui pegar É, mas o Caveirinha conseguiu Conseguiu pegar Dirigir o carro lá já Eu não consegui pegar Porque até agora eu não achei o carro Só vi um cara passando de carro Mas até agora eu não achei carro nenhum Com certeza também Em atualizações Eles vão colocar aí Como é que fala? Mais carros, né, meu? Mais carros Mais veículos Porque por enquanto parece que só tem um só No jogo Opa, pegamos uma Uma arminha foda aqui agora, hein Vamos tentar trocar aqui Uma coisa que está ruim aqui demais Para você trocar as armas Para você conseguir trocar Não sei se é porque meu aparelho aqui Eu estou jogando no Galaxy S7 Edge A tela aqui É meia curva Então É difícil demais Você conseguir colocar as armas Olha o tempo Ah, até que enfim Olha o tempo que eu demorei Para conseguir colocar uma arma na mão Se eu tivesse Opa, opa, olha o gás Olha o gás Corre, meu Corre Eu nem vi que o gás estava vindo Galera, é bom vocês ficarem de olho No gás no mapa aqui embaixo Esse símbolo aqui em cima da minha No meu HP É o mapa Vocês podem ficar olhando de boa Vamos tentar correr aqui Para a gente poder Acompanhar o mapa Não vou morrer no mapa No gás de novo, não Nossa, meu sangue está indo Beleléu Será que esse gás não vai parar? Não, tem que parar rápido Já ficou vermelho Vamos, 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 vamos Ah não Se eu morrer no gás de novo Vou ficar bolado Já não basta ter morrido Na primeira partida minha Morrido no gás O bom é que eu já passei algumas fases Já ganhei também em primeiro lugar Já fiquei em segundo um monte de vezes também já Mas já ganhei também algumas O jogo está muito legal É, tem cara falando que eu sou noob ainda, né 34 pessoas Eu fui lá e fiquei em primeiro um monte de vezes E eu sou noob, né Mas ok Eita Esse gás não vai parar mais não Ah, nossa Até que enfim Temos que correr Senão a gente vai baler léu Meu sangue está acabando Mas eu acho que vai dar Se tivesse de carro Eu quero de boa demais Fugir desse gás Mas Como só tem um Vamos, vamos, vamos Ah moleque Beleza Conseguimos Ok Nós vamos ter que achar aqui agora Um local para a gente poder A sorte que nós achamos aqui Um kit Nós vamos ter que achar um local aqui Que esteja de boa Deixa eu dar uma bisoiada Se não tem negro me vendo Vamos pegar E achar um local Para a gente colocar o kit aqui De boa De boa Tentar recuperar Ah, beleza Recuperamos Não todo o nosso HP Mas Já está de bom tamanho Matei duas pessoas Tem sete pessoas vivas O jogo Às vezes Você vai conseguir jogar Escondendo E conseguir Ficar em primeiro Sem matar muitas pessoas Mas nem sempre Os caras devem estar tudo aqui Entucaiado Opa Tem que ficar esperto Demais O problema todo Sabe um problema Que eu não me dou muito bem Em jogos De tiro Vocês vão pensar Que é porque Eu sou muito ruim Mas não é Tem um problema Quando eu estou gravando Aqui no Android Eu não tenho como ouvir Aqui, aqui, aqui Eu não tenho como ouvir Sai fora O som O som do jogo Porque o Mob Zen Sai fora Sai fora Sai fora Matei Matei, filhão Matei mais um O foda que ele acabou Com o meu sangue, né É Como ele está falando com vocês Opa O Mob Zen O Mob Zen Ele fica mudo Seu jogo fica mudo Então eu não escuto nada Porque como ele captura O som interno do jogo Eu não consigo escutar O som do jogo Então se tem cara Andando perto de mim E eu dando tiro Eu acabo não ouvindo A única forma É quando eu estou gravando Com o gravador da Samsung Mas não é todos os jogos Que eles aceitam A maioria das vezes São jogos da Play Store Opa, um outro ali Um outro vagabundo ali E esse jogo aqui Não está na Play Store Não tem como gravar Matei? Nossa Eu estou mito nessa partida Estou muito mito Nessa partida Já matei quatro Apesar que um estava parado Mas três Três Matar muito assim Só tem eu e o cara Vivo agora Só eu e o cara Galera, eu estou achando Que dá para a gente ganhar Essa partida O foda é que eu estou Com muito pouco HP Se eu tiver um confronto Direto com ele É perigoso eu morrer E só não falta o gás Para ir pegar a gente Eu estou achando Que aquilo ali é ele Não é não? Eu tenho que ficar esperto Porque se ele estiver Dentro daquela casa Ali também Na hora que eu estiver indo Ele me pega Mas parece que eu estou Vindo ele aqui na frente Será que é? E como eu falei com vocês Olha aqui galera Tem aqui também Vegetação sim Tem uma vegetação aqui Que dá para você esconder De buenas Eita, eita Deu uma bugada Ele ali na frente Ele ali na frente Passou ali Vocês viram? O foda é que eu estou Com muito pouco HP Se eu tiver um confronto Direto com ele Eu já era Vamos de 12 Porque se eu chegar de perto Talvez só com um tiro eu mato Opa Cara, a mira aqui É muito difícil de mirar Está muito bugada ainda Ele sem consertar isso Vamos lá Eita Vai, 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 vai Ah não Dois tiros O cara não morreu Eu não estou tão... Ah o gás Ah o gás Ah o gás Ah não Vou morrer cara Sacanagem Eu não tenho HP Ah sacanagem Velho Sacanagem Morremos pelo gás Velho A gente não tinha muito HP O gás pegou a gente Ele tinha dado um tiro Na gente também O gás pegou E foi um belele Mas está bom né cara Está bom o segundo lugar Já fiquei em primeiro Muitas vezes Não reclamar também não Porque nem sempre A gente vai ganhar né Às vezes a gente vai perder Então agora galera Eu vou ensinar para vocês A como criar a conta certa Então preste atenção De como criar a conta aí Belezinha Então vamos lá filhão Então galera vamos lá Você vai clicar aqui Nessa parte azul aqui Vai abrir essa aba Vocês vão clicar aqui ó E vai colocar aqui O seu ID Para você clicar no jogo Seu login Que vai ser o seu login Que você vai entrar direto Vou colocar a D teste Beleza Aqui embaixo você vai colocar A senha para você logar Na sua conta Vou colocar aqui também a D teste Você faz do jeito que você quiser aí Isso aqui é a parte fácil Preste atenção meu Ok Clicou aqui embaixo ó Laranja Pronto Sua conta já está criada Você vai colocar aqui A sua senha A D teste Que eu acabei de fazer Ok Beleza Vai vir aqui no botão laranja E vai entrar A primeira vez O que vai acontecer Vai pedir para você Criar um ID Meu Tem que ser um ID Tem que ser um ID com letras E números Vou colocar aqui A D teste Vamos ver aqui A D teste A D teste 16 Ok Vamos ver se vai aceitar Isso aqui E clicou aqui no azul Não aceitou Então o que você vai fazer Vai mudar né meu Vamos colocar só a D16 Deixa eu ver se só a D16 Opa A D16 vai aceitar Tem que ser letra E número Vamos lá Foi cara Tá pronto Nossa conta aí É bem fácil Não tem dificuldade Então deixa like no vídeo Se inscreve aí Eu vou ficando por aqui Eu fui Fui